Jovem Pan News. Jovem Pan. Bauru. Onze horas e vinte e cinco minutos. Na linha conosco agora, o pediatra doutor Moisés Tchinsinski, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor Moisés, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Agradeço o convite pra gente poder conversar a respeito do assunto. Nós que agradecemos a oportunidade de ouvi-lo. Doutor Moisés, a partir de agora, gestantes puéperas, que são as mulheres que deram à luz até quarenta e cinco dias, e crianças até cinco anos, entram para o grupo de risco da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. O que isso significa, do ponto de vista prático, um alerta maior, além daquele grupo já prioritário dos idosos, doutor? Mesmo só, nós estamos vivendo uma situação que, pra todos, ela ainda é inédita. Então, a cada dia nós temos dados novos e novas recomendações a respeito do Covid-19. Inicialmente, o grupo de risco eram só os idosos e pessoas acima de 60 anos com doenças, com comorbidades. conforme foi se percebendo que esse grupo, por exemplo, aqui no Brasil, 25% das pessoas que tiveram óbito não faziam parte desse grupo. Alô, você está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente, doutor. Pois não. Obrigado. Com isso, e com o aparecimento dessas novas situações, algumas outras pessoas passaram a ser incluídas nos grupos de risco. Grupo de risco, é importante que se saiba, que não é grupo de risco de pegar a doença. Todos nós somos grupos de risco de pegar a doença, dependentes da idade. A questão é a gravidade com a qual ela se manifesta. Então, inicialmente, se incluíram as gestantes de risco, as que tinham comorbidades, e as crianças de risco. Mas como o vírus pode se comportar como o vírus influenza, então foram incluídas nesse grupo as pessoas que são grupo de risco também do influenza. Então, as gestantes de forma geral e as puérperas até 45 dias, e as crianças abaixo de 6 anos de idade também incluídas nesse grupo. Agora, doutor Moisés, essa decisão, esse apontamento, incluindo esse grupo, né, grávidas, puérperas e crianças até menores de 6 anos de idade, isso é uma exclusividade, é um apontamento feito especialmente aqui no Brasil, ou isso já aconteceu em outros países e o Brasil seguiu um alinhamento? Nós estamos seguindo essa recomendação aqui, principalmente, de acordo com as características da nossa população. Se forem ser avaliados mundialmente, inclusive no Brasil, nós não temos ainda este grupo como grupo onde existem óbitos em grande quantidade. Aliás, as crianças são poupadas, inclusive, não quer dizer que elas não tenham o adeuscimento e que não morram, mas é um grupo de uma muito menor incidência, assim como nas gestantes e nas puertas. Outra coisa que não tem comprovado até hoje é o que se chama de transmissão vertical do Covid-19. Ou seja, nem a gestante passa o seu fértil durante a gestação e nem a mãe que está amamentando passa esse leito, esse faça o coronavírus para o seu bebê através do leite materno. Agora, doutor, diante disso e dessa afirmação e a inclusão deste grupo, repito, gestantes, puéperas e as crianças menores de seis anos, nós não podemos nos esquecer que elas fazem parte deste grupo de risco orientado para vacinação em campanha nacional, entretanto, previsto apenas a partir do dia 9 de maio. Então, seguindo essas orientações e entendendo que em função de fazerem parte do grupo de risco para a influenza passam a fazer parte também para o Covid-19, é muita atenção em especial por parte de secretarias municipais da saúde no cumprimento das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde na vacinação desse grupo também, não é, doutor? Sim, vale lembrar que a vacina que está sendo preconizada é a de influenza. Ela não traz nenhuma proteção contra o Covid-19 e é super importante que esse grupo seja incluído sim. Acontece que para a questão de grupos prioritários nessa faixa nossa de imunização contra o influenza até para que as pessoas que tenham por acaso influenza e temos uma incidência muito grande no Brasil inclusive com mortalidade importante elas não tenham nenhuma alteração na sua imunidade e favoreça a infecção pelo coronavírus. Então, o primeiro grupo foi o dos idosos e os profissionais de saúde que são as pessoas de maior risco tanto no quadro de influenza mas principalmente agora pelo coronavírus. Esse segundo grupo agora começou a campanha no dia 16 e vai até o dia 8 de maio e as crianças gestantes e mais outro grupo seja a partir do dia 9 de maio dentro da campanha. Agora, doutor, o senhor como presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo pode trazer um aviso importante para estas mães que amamentam agora. Afinal de contas todas as orientações nos trazem as informações de que o leite humano o leite materno é fonte inclusive para buscar a imunidade necessária para enfrentar essa fase, não é doutor? Exatamente. O que se observou é que a ação do leite materno é mais importante do que o risco de se adquirir o coronavírus pelo leite materno. Não existe comprovação até o momento dessa transmissão. Então, além de ser uma fonte de nutrição passa a ser mais importante ainda nesse momento a sua função de imunidade e de passagem de anticorpos. Até porque a própria mulher a mãe que se por acaso tiver a sua contaminação e vale lembrar que 80% dos casos a mãe é assintomática aliás, todos nós somos assintomáticos o que não quer dizer que nós não tenhamos o vírus ela cria anticorpos que podem ser passados também através do leite materno. Logicamente, isso não tira de forma alguma a necessidade de todos os cuidados que temos que ter nesse momento com a lavagem de mãos ou sair de casa somente quando necessário e nesse caso sempre com o uso de máscaras que essas máscaras de pano sejam individuais utilizadas no máximo por 4 horas lavadas novamente para serem reutilizadas. Agora, doutor, nós percebemos aqui em Bauru em especial foi notícia inclusive na semana passada também aqui na Jovem Pan o banco de leite humano muito preocupado com os níveis de estoque. Nós tínhamos na semana passada estoque para apenas 15 dias e havia uma orientação do banco em Bauru de que as profissionais daqui se dirigiriam até a casa da mãe lactante para poder fazer a coleta deste leite. Isso é indicado isso está o Departamento de Alentamento Materno ele orienta as mães que tem produção de leite em excesso leite humano para realmente contribuírem para este momento, doutor? Sim, veja só existe uma recomendação da Rede de Banco de Leite Humano do Brasil que é a maior rede de banco de leite humano do mundo e que exporta inclusive a tecnologia para vários países que as mães continuem sim a doação a ida até a casa dessas mães tem sido muito discutida a princípio o ideal é que as mães tragam esse leite porém é importante que elas sejam saudáveis então que não tenham sintomas qualquer mãe com qualquer patologia com quadro febril com suspeita de H1N1 ou de influenza ou de coronavírus do covid-19 não se recomenda nesse momento a doação o leite não será recebido pelos bancos de leite em situações como essa essa é uma das razões pelas quais os estoques podem sim estar diminuindo e a gente ainda pede realmente que quem for saudável estiver amamentando e estiver com condições de oferecer além daquilo que se oferece para o seu bebê e se dirija aos bancos de leite e levem de acordo com todas as recomendações de segurança esse leite ao banco de leite doutor me permita uma consulta com o senhor pediatra que é mães que nos ouvem agora crianças pequenas crianças de até seis anos de idade e que pelo tempo pela fase do ano estamos no outono com manhã mais frias dias mais secos automaticamente outros vírus vão se propagar outros vírus podem se propagar com condições para isso seja aquele que pode promover uma coriza uma irritação uma alteração de temperatura inclusive qual é a recomendação doutor veja de uma maneira geral sem uma consulta específica de um determinado paciente mas que o senhor pode fazer com relação a essa mãe tomar atitudes como por exemplo buscar um médico buscar um pronto atendimento diante do quadro do filho porque muitos embora a gente saiba que as crianças foram poupadas em sua maioria outras notícias chegam doutor de bebês que foram acometidos que inclusive vieram a óbito como tranquilizar e orientar mães que nos ouvem agora doutor Moisés essa realmente é uma época e inclusive no Brasil nós temos uma incidência muito grande de influenza de sarampo e de dengue exatamente também nesse período os sintomas é que devem ser melhor avaliados então a princípio por enquanto fiquem em casa essa continua sendo a nossa recomendação principal e a saída que sejam de absoluta necessidade quer seja para vacinação se houver uma necessidade se houver uma possibilidade quer seja para uma consulta médica se houver necessidade então veja criança que tiver febre alta tosse seca importante e falta de ar precisa no mínimo conversar com algum pediato se houver esses sintomas é importante que seja afastada as outras possibilidades ou até feito um exame mais específico para o covid-19 que está chegando aí e que deve ser utilizado para as pessoas sintomáticas para quem tem sintomas ou profissionais de saúde por exemplo que tem contato diretamente com possíveis pacientes suspeitos do covid-19 os cuidados de saúde basicamente são os mesmos são uma alimentação adequada leitamento materno para quem amamenta uma alimentação adequada o reforço de vitamina D e ferro para crianças até dois anos de idade e qualquer sintoma qualquer situação diferente que alerque essa mãe que seja dentro desse sintoma que nós colocamos deve haver alguma consulta alguma conversa pelo menos com o pediatra para que haja uma orientação se ela deve ou não procurar o serviço médico então febre alta doutor tosse seca e falta de ar é isso? isso ou uma febre prolongada já para os 5 6 dias também deve ser motivo de procura ao atendimento perfeito conversamos com doutor Moisés Tchinsinski que é presidente do departamento de aleitamento materno da sociedade de pediatria de São Paulo doutor primeiramente eu pronunciei corretamente sobre o nome do senhor? foi quase 100% onde falei doutor por gentileza? só CHS Tchinsinski mesmo não tem o Chinsinski o resto foi absolutamente perfeito é que sai do comum e a gente acaba tendo medo de cometer equívocos aqui peço perdão doutor e obrigado por ouvir a Jovem Pan muito obrigado pelo convite e a gente fica à disposição nós também obrigado doutor Moisés conversou conosco 11 Moisés Chinsinski para pronunciar corretamente agora sim presidente do departamento de aleitamento materno da sociedade de pediatria de São Paulo Jovem Pan News Jovem Pan Bauru Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan